E aí galera, que vanguarda aqui com vocês, junto do nosso amigo Naka de novo. Olá pessoal. É isso aí, Naka. O Naka já tá aprendendo. Espero que vocês tenham, pelo menos, procurado o Code Gears. Vixi. Cuidado, hein gente. Code Gears pode não ser tão bom quanto vocês pensam que é, hein. Falo mesmo também. Ou pode ser bom, né. Então vamos despausar a bagaça aqui, tá gente. Primeira coisa que vocês vão saber, eu fiz umas atualizaçõezinhas nas minhas naves, tá galera. Então a nossa Corvette agora tá com o escudo tier 3. Então ela ganhou 15 pontos a mais de shield, um pouquinho mais de evasion e combate speed, porque ela tá com energia sobrando. E o nosso destroyer, mesma coisa, tá galera. Ganhou um pouquinho a mais de ponto de escudo e um pouquinho a mais do resto todo, porque tá com energia sobrando. O tal do Ishtar Star Collective tá me pedindo, como é o nome dessa merda? Pra mim vir aliado dele. Como é que é o nome dos caras? É esse carinha do seu lado. O Star Collective? Fala pra ele que ele é um lixo do universo e ele vai morrer. Você tem que falar pra ele. Acredito, eles gostam de mim, cara. Ó, pediram uma federação. Ô Naka, é... Tá aqui próximo. Deixa eu dar um pause, né, precisamos pensar sobre isso. O Táquipocha Empire, o que é desses caras com você? Não tem nada contra eles, não tem nada contra mim. Mas o que você pensa deles? Que eles ofereceram uma aliança aqui pra gente. O foda é que se a gente aliar com eles, aí a gente tem que seguir na base deles, né, de... É, sim. Se eles declararem guerra e se a gente... Pra gente entrar em guerra, a gente tem que pedir pra eles entrarem em guerra. Então eu não acho que a gente vai querer fazer isso, né? Não, não vamos. Eles podem ficar com a aliança deles e enfiá-las onde o sol nunca brilha. Beleza, despausei. Tá? Eu tô só acabando de amassar aqui a minha flit e OP. E aí depois eu vou ver o que eu faço com esses babacas aqui do lado. Vamos dar aquele upgrade maroto aqui na flit. Ih, morreu mais um. Quem foi? Foi o líder de Dissidia Prime que morreu? Será? Não, ué. Eu não entendi agora. Ah, foi o General. Tá, tudo bem. Obrigado, General. Você ajudou a recuperar a Dissidia Prime, morreu com honra. A gente deu quatro tiros pro alto e tá bom demais pra você, não enche o saco. E eu tô com uma raiva de que eu não consegui pegar essa porcaria desse Ori. Bom, não seja por isso. A gente sempre pode vir a Construction Chip e mandar fazer outro entreposto inútil desses. Que vai ser aqui. Vamos tirar o de posto. Beleza? Dá uma olhada no chão pra ver que tá tudo. Ou ia, né? Aí agora a gente pode fazer cruzador, né? Olha que lindo. Fusion Missiles é uma boa. Ó. O Governador ganhou o Trait Error. Que bom pra ela. Esse bug tá aí no jogo faz seis meses já, tá, gente? Só pra vocês saberem. Esse aí é porque ela ganhou um Trait negativo, tá? Pra quem não entendeu o que é aquilo ali. O 70 de 51. Construção completa. Negativo balance. Tá, então... Tá na hora da gente começar a pensar nessa guerra com mais carinho. Vamos trocar esses dois de lugar pra gente sair do negativo na energia. Se você puder esperar, eu consigo enviar a tropa pra você. Tá, posso. Já vem mandando ela aí que o próximo episódio é guerra, hein, Naka? Ah, então não dá. Porque eu tô construindo ainda. Tá, vai construindo então. Quando você estiver pronto, me aviso. Só não enrola demais. Tá. Eu já tô com uma frota de 3.083, já com 70 naves. Mais de 3.100 já de frota. Só espero que esses caras não tenham muito mais do que isso, né? Porque eventualmente... Ainda tá falando que é tudo equivalente ainda. E na hora que a gente declara a guerra, não tem volta, Naka. É até o fim, até a morte. Nossa, eu tô gastando 46 de energia por turno só pra manter as minhas naves orbitando. Isso chega a dar até medo. É, eu aumento em 39% o custo por eu estar acima da capacidade. Seja por isso, seja por isso. O bom de jogar com a I no normal é que você pode... Você dá o luxo de fazer essas coisas, né? Porque a I no insane, né? Dane-se você. O que tá tudo lá? Beleza. Podemos upar esse mineral silo. Podemos vir aqui e fazer um mining network e ganhar bônus de adjacência, eu tenho bastante certeza. O pessoal entrou em paz, que lindo. Uh, os caras fizeram um defensive pact com alguém. Vamos ver quem que é esse alguém. É esse carinha aqui que também tá com flit power equivalente. E ele gosta de mim. Naca, pergunta. Se eu fizer um pacto de não agressão com alguém e os caras também tiveram um pacto de não agressão com alguém ou, sei lá, aliança... Não, tá, continua. E der guerra, eles ficam neutros, não é? Como é que é? Se tiver guerra... Se duas pessoas têm um pacto de defesa mútua com a mesma pessoa e essas duas entram em guerra, essa pessoa que é a mútua... Você escolhe de qual lado você quer ficar. Ah, tá. Interessante. Isso pode ser um problema. Pelo menos era assim no Europa Universalis. É, vai ser igual. É a mesma empresa que faz o jogo. Confia. Olha que interessante, Ivan. Olha aqui o império que tava embaixo de mim. Fodeu. É, mais um cara querendo... Pacifista pedindo aliança. Vai, espera. Senta. Senta que lá vem história, Cláudia. É, menos um. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra resolver esse problema de comida desses viados aqui? Resposta curta, não. Resposta longa, não. Relaxa, vocês podem ficar 5% infeliz, eu não importo com vocês. Sejam felizes. Na verdade eu posso fazer um édito aqui, que eu acho que aumenta a produção de comida. Não tinha um édito pra fazer isso. Sejam felizes. Building costs. Space module. Minerals. Energy. Migration. Happiness. E ethics divers. Se tem, eu ainda não tenho. Production targets. Editing. Listing. Podemos pôr um Production Target. Ou não, aqui a gente vai pôr um Capacity Overload, isso sim. Acabou mais uma research. Missile Tech 2, ótimo. E Plasma Truster para essa frota minha, que é de curto alcance, vai ser muito bom. Então vamos atualizar as naves rapidaço aqui. Vocês não precisam de atualização, vocês é só trocar esses mísseis por Fusion Missiles, Tier 2. Beleza? Save. Yes. A minha Starbase aqui embaixo também vai precisar de atualizar. Save. Ah, enough power. Pô, você vai declarar com quem? Com os carinhas que estão na minha esquerda aqui. Eu já olho o nome deles pra você, deixa eu só... Adnorã? Eu acho que sim. Deixa eu só fechar a armadura aqui, peraí. Adnorã mesmo, então? Eu acho que sim, pera, calma, são só... É a Exidire Star Collective, chama. Ah, isso é a direita, mano. É, porque eu falei esquerda? Falou esquerda. Tá, então é a outra esquerda, entendeu? Meu Deus. Ah, faz sentido. Então beleza, vamos fazer aquele upgrade maroto da frota. Agora vamos fazer o upgrade das estações também, cadê ela? Se você quiser declarar guerra com esse Adnorã, Aliad Systems, bora, hein? Oi? Se quiser declarar guerra com esse cara roxo aqui do meu lado, bora. Do seu lado? Cadê? Embaixo de mim. Tá, Adnorã, Aliad Systems. Peraí que eu já te respondo isso. Deixa eu dar um pause aqui. Peraí que eu preciso pensar sobre isso. Cadê eles? Assim que eu achar eles aqui, Adnorã, Aliad Systems. É, você sabe que ele é superior a nós, né? Em força, naval capacity e tudo, né? Não, em tecnologia ele não é superior a mim, não. É, mas ele é superior a todo o resto. Você tem certeza que você quer brigar com esses caras? É, porque se nós dois for brigar com ele, acho que dá bom. Tá, então declara guerra aí, vambora. Tá, mas você vai mesmo? Vou, é. Eu só quero deixar bem claro pra vocês, tá, gente? Se a gente perder a campanha, a culpa é do Naka. Beleza, podemos ir, Naka. Agora que eu falei isso, a gente pode ir. Me fala quanto que tá a sua frota. 3.145 e tá falando que a deles é superior. Tá. Eu tô terminando de construir minhas últimas naves, né? A gente vai. Eu acho que alguém já regou, já. Não, eu tô construindo nave ainda, pô. É, tá bom, né? Acho que o meu design de nave não deve estar muito bom. Provável. Puxa, que os caras já chegam com os dois pés no peito, né? Naka, se vira, cara. Depois eu te mostro como que tá o meu design. Não, você não tem que me mostrar, você tem que aprender a fazer, se vira. Assiste o meu detonado. É que, tipo... Sei lá. Todo cara é cuzão, né? Deixa eu ver. Da minha corveta, eu vou mudar isso aqui. Eu tô pesquisando coisa nova, eu vou mudar. Depois que eu pesquisar. Tá, pode ir coisar, hein? Chips upgraded, construction complete. Incoming transmission. Eu aceitei um non-aggression com aquele cara que aliou com o cara da minha direita aqui. Pra se der merda, ele vai ficar na dele, eu acho. Bom, já que a gente vai entrar em guerra com algo bem superior, deixa eu começar a vomitar mais nave ainda, porque vai precisando. Só vamos fazer isso antes de acabar o ano, Tanaka, porque... É... Você vai querer atacar ele pelo sul ou pelo norte? Depende, se ele deixar o Wii pelo norte, é bom a gente não atacar todo mundo pelo norte. Então é melhor você já colocar as suas tropas aqui, né? É, a parte de dominar o planeta eu vou deixar por sua conta, tá? Não, você pega... Você pode pegar alguns países... Não sei, eu tô só falando a parte de mandar as tropas, porque senão, nossa, eu não chego aí antes do ano 2200. Ah, tá, pode deixar. Eu já vou começar a fazer, então, também. Nossa, não durou muito o meu almirante, não. Ai, ai, lá vai eu pegar outro almirante, porque o meu almirante virou, né? Fire hate... O regeneration... Não, fire hate. Sempre tem que ser fire hate, meu barco, senão... Sua frota virou uma boastinha. Certo, certo, certo. Prédios inativos aqui. Qual prédio exatamente? Você, tá? Tirado, eu vou colocar aqui, que eu não tô precisando de mineral por enquanto. É, tá, a energia normal tá perdendo, porque a gente tá passeando pelo espaço com uma frota retardadamente grande. E vamos esperar. Tá, não, aquelas já estão chegando já, hein? Olá, já? Já. Formar uma defensa e plecte. Nope. Navs, o que vocês estão fazendo? Putz, o... Esse Abdinam Allied Systems fechou borda comigo, eu tô tendo que dar a maior volta agora pra chegar aí, né? Que vai demorar um pouco. Filhos da puta. Eu já acho que a minha frota devia virar e falar assim, eu vou passar, se você não quer, abra fogo. Depois, se morrer, não chora. Alguma coisa nessa... Eu acho que vai acontecer meio ao contrário, viu? Porque esses caras são tão fortes assim, né? Esse cara que tá... Esse Klagen Confederation, ele tava guirrando com ele, ele tomou metade do território dele. Não, mas é o Adnoran Allied Systems que fechou. O Klagen Confederation, eu tô em paz com eles. Sim, esse Klagen aí, ele é só. Não, mas é o Adnoran. Nossa, a minha nave de construção tem trabalho pelos próximos 50 anos. Como é que tá minhas researches? Quase acabando já. Nossa, eu tô quase pegando o estilo de Tier 4 já. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil pra fazer com esse necolixo Empire. Pera aí. É, nem tem muito não. O que a gente ainda pode fazer de Trade Deal? Seu Chagrimmage? Pode ser. acho que não expirou ainda não, mas... Sabe por que não custa? Sabe por causa de eu ter esquecido de fazer o Tanaka? meu almirante ficou mais espertinho com o Sensor agora. E ganhou sublight, perfeito. Tô com o almirante, nossa, delícia. Tá, upgrade de motor. Liberamos o míssil antimatéria. Vulgo, torpedo fotônico. Vou pesquisar. Vou pesquisar. Alien vessel pode ser feliz. Ó, descobrimos as amebas espaciais. Que bonitinhos. Onde que tem as suas tropas, Alvã? Estão carregando o jump drive pra IEI. Tá em Corrola. Uns 4 ou 5 jumps de você. Tá bem à esquerda do Adnorion lá, é disso isso. Tem 3.4k com 75 naves indo aí. Eu mandei eles irem pra matar. Literalmente é o nome do sistema. Então a gente tá indo pra matar, tá, galera? Agora se a gente vai matar ou morrer, eu não sei. Na nossa praça. É, deixa pra lá. Ai, meu Deus. Depois o pessoal se inscreve no canal e fica perguntando por que que se inscreveu? É. É por aí. E aí, aumentou menor o capacidade finalmente. Growth time tanto faz. É, Belive, vamos growth time. Na falta de coisa menos ruim pra escolher. Vamos ver como que estão os meus exércitos. o que é isso aqui? Alliance? É, Federation. Desculpa, mas Federation, nope. A gente vai criar uma federação do Nekopara com o Terran Empire. A gente vai aniquilar o universo se der tempo antes de acabar o update. Naka, eu já tô lá e matar. Cadê a sua frota? Calma aí que eu tô terminando de upgradear a minha nave de transporte. Você não precisa de upgradear a nave de transporte pra gente sair explodindo tudo, Naka. Vamos. Nossa, o cara me pede pra entrar em guerra com a frota de 2.400. Eu com uma de 3.400 contra um cara que tá marcando que é superior a gente. Isso vai acabar, ó. Vai dar certo. Tranquilo, pô. Pense assim, se a gente declarar a guerra não é você que vai perder território. Provavelmente vai ser eu. É, tomara. Deus te ouça. Deixou, deixou terminar de coisar aqui. Eu tô fazendo exército. Vamos, Naka. Vamos. O pessoal tá ansioso e eu também. A gente tem que explodir. Onde você colocou as suas naves? Em Matar. Onde tá Matar? Embaixo de Iflagua aí. É um planeta seu. E onde tá Iflagua? Naka, pelo amor de Deus. Você não sabe os nomes dos planetas do seu império? Puta que pariu. Não, eu sou animal. Você tem que colocar ele aqui perto, ó. Tá vendo ali onde está Zedran? Não. Onde tá isso? Tá vendo Necostar? Não, mas eu posso. Necostar você tá vendo. Tô. Ali é capital. Ah, tá. Você quer Zedran. Zedran. Tá, tá, tá. Tô indo pra lá. Chorão. Cadê Zedran? Cadê Zedran Prime? Tá, tô indo lá orbitar o teu sistema inútil. Ai, ai. Beleza, eu tô em Zedran. Cadê essa frota? Tô chegando lá. Caramba, cara. Esse Jump Drive Tier 2 pula muito longe, cara. Tá. Ô, Naka, enquanto você vem, acabou o nosso tempo por hoje. Tá, galera? No próximo episódio, se o Naka não enrolar mais, a gente vai declarar a guerra pra alguém aí. provavelmente vai ser... Se você tá querendo declarar a guerra pra esse impériozinho que tá embaixo, não é? Esse roxo clarinho? Sim. Ah, tá. Não, eu achei que você tava querendo declarar pro pessoal do Adanir ali. O Adnoram Allied System. Não é ele que você quer, não. Você quer o... Não, tá. Ué, agora eu tô perdido. Tá, foda-se. A gente vai declarar a guerra pra alguém, tá, gente? Aí vocês vão saber. Próximo episódio, a gente se acerta. Espero que nossa frota não seja perdida. É, se for perdida, não dá nada, a gente tem mineral pra caralho, a gente constrói outro. Céu de medo. Dá um jeito. Beleza, gente? Então, obrigado pela audiência de vocês. Naka, para de enrolar. O pessoal quer ver sangue. Ok. Até mais, gente. Aquele abraço. Vai ver nosso sangue, né? Porque vai tá foda. Não importa, Naka, sendo o nosso ou sendo o deles, é sangue do mesmo jeito. Ok. Até amanhã, galera.